Hoje o Canaltech está no evento Empreenda Sem Fronteiras, que reuniu alguns dos empresários mais bem sucedidos do mundo para compartilhar conhecimento e experiência com os empreendedores. O Canaltech conversou com alguns deles. Dá uma olhada. Eu tenho inclusive uma empresa que a gente faz treinamento corporativo e é baseado em várias histórias, não só na minha, mas em outros palestrantes que a gente tem associados também, coaching, treinamentos. E nos treinamentos que eu dou, eu levo a parte de liderança, trabalho em equipe, que são essenciais, obviamente, em voos, são críticos, né, no tipo de missão que a gente executa. Além disso, a parte de segurança operacional para empresas que trabalham em situação mais risco. E principalmente, e aí que vem ao meu lado, o coach, a parte de resiliência. E você ter um objetivo e brigar por aquele objetivo da maneira ética, da maneira correta, mas conseguir levantar e ultrapassar desafios que a gente sabe que tem, para quem empreende, a gente sabe que são diários. E então, esse tipo de trabalho a gente faz também, né, que eu trago cada uma dessas experiências, eu tenho inclusive livros escritos sobre isso, colocando no sentido que pode ser utilizado no dia a dia da empresa. A ideia de hoje foi contar um pouco da história da família no começo, mostrar como eles foram empreendedores na época, né, que meus pais fizeram algo que nunca havia sido feito no Brasil, né, uma família nunca tinha saído para dar uma volta ao mundo em veleiro, como foi essa mudança de paradigma, como que isso aconteceu. E, na sequência, entrar falando um pouco das experiências que nós tivemos, que tem a ver com o empreendedorismo dentro do barco, né. Então, o trabalho com as pessoas que ali, que estão próximos a nós, esse foco que a gente precisa ter quando a gente está empreendendo, no nosso caso, uma expedição, começo, meio e fim, de se adaptar a mudanças, eu acho que essa é uma coisa que muitos empreendedores têm dificuldades, de a coisa está mudando, você tem um rumo, você tem um plano, você faz por anos, e de repente a coisa vai mudando e você tem que se adaptar, e essa adaptação é fundamental, eu acho que isso, eu acho que a coisa mais importante do empreendedor não é só ele planejar e ter uma boa ideia, mas sim se adaptar e ter resiliência para continuar. E, finalmente, terminando, falando um pouco da diversificação, né, que hoje a família, além dos documentários para televisão, ela acaba de lançar uma websérie, né, para um público completamente diferente, fazemos hoje filmes longa-metragem, temos uma linha de produtos para venda, para consumo, né, então nós temos quadros, subprodutos das expedições, então mostrar um pouquinho de que a gente não fica só fazendo a mesma coisa, né, nós vamos expandindo e empreendendo em momentos diferentes.